As inscrições para a 30ª edição dos Jogos da Unisanta vão até o dia 25 de março. Sobre isso eu converso com o Guilherme. Guilherme, você é jogador da engenharia e já disputa os jogos há três anos. Qual que é a expectativa para esse ano? Você que joga basquete e a modalidade foi campeã no ano passado. A expectativa é a melhor possível. A gente vem desenvolvendo um trabalho muito forte voltado para o esporte, os Jogos da Unisanta. O basquete já é tricampeão, está indo para o tetracampeonato agora, se Deus quiser. E com o incentivo da nossa atlética, do nosso diretório acadêmico, sempre continuando esse treinamento forte, essa estrutura forte, para sempre a gente conseguir voltar a ser campeão de novo. Bom, e vocês já começaram os treinos e eu fiquei sabendo também que estão disputando campeonato? É, nosso time da faculdade, o basquete, que representa o diretório acadêmico da engenharia e está jogando agora também pela Unisanta, nosso time está disputando o campeonato paulista universitário de basquete. No ano passado, no final do ano, fomos vice-campeões, ganhou uma vaga para o brasileiro do ano que vem, em 2014, e esse ano estamos jogando o paulista definitivo. Então, são várias equipes, Mackenzie, AIMB, USP, todas as faculdades, e a gente, ano passado, conseguiu o serviço. A expectativa é o melhor possível para esse ano ser campeão. Vamos ver se a gente dá o troco na Mackenzie esse ano, né? Perdemos a final para eles ano passado. Mas a faculdade está ajudando, o diretório acadêmico fortalecendo a gente, dando uma estrutura boa de treinamento. Tudo que a gente precisa, de condições que a gente está tendo, para esse ano chegar a ser campeão. Bom, e além disso, também a preparação para os jogos, né? Não pode ficar de fora. Ah, sim. Aí já aproveita e meia de uma coisa na outra. São dois campeonatos muito importantes para a gente, que são os Jogos Ano em Santos e os Jogos em São Paulo, que praticamente vão coincidir. Um é em maio, o outro está saindo em abril e junho. Então, um serve preparatório para o outro. E nos dois a gente entra focado para ser campeão, porque antes de a gente jogar o Campeonato Paulista, a nossa obrigação é ser campeão aqui na Universidade para levar esse título mais uma vez para a engenharia. E os treinos, como funcionam? Duas vezes por semana? É, nosso time a gente treina terça e quinta-feira, à noite, com o professor Daniel. E nosso time está com bastante meninos. Entraram calor, se interessaram pelo time. A gente está com quase 30 meninos treinando. Vamos ter que fazer outra peneira para ficar pelo menos 15, né? Porque é muita gente treinando. Então, nosso time está bem forte e bem capacitado para esse ano. Obrigada, Guilherme. Obrigada. Mariana Rio para o Caderno Regional. Mariana Rio para o Caderno Regional. Mariana Rio para o Caderno Regional. Mariana Rio para o Caderno Regional.